Pois bem, falamos do PT, o PT surgiu aqui no meio desse nosso primeiro tema e a gente aqui no 62 Minutos a gente tem o quadro Internet Não Esquece. Mas durante o lançamento do programa do PT versão 2.0, que na verdade não é um programa de governo, é uma ameaça, o ex-senador Eduardo Suplicy parece que foi esquecido, ele não gostou. Vamos acompanhar o vídeo. Estão os juristas presentes, lideranças religiosas que estão presentes, queria agradecer. A instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todo o partido, sancionada pelo presidente do Pula, e está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Então me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, um pai rodo, eu fui na reunião do partido, eu fui convidado. Mas hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica de cidadania enquanto eu estiver vivo ali. Agradeço muito a sua apresentação. Pois é, são vários elementos nesse episódio, nessa imagem, Bernard. O primeiro, de fato, é um desrespeito com o Eduardo Suplicy. Goste-se ou não do renda básica de cidadania, que é praticamente um mantra do ex-senador, vereador Eduardo Suplicy, ao longo de toda a sua carreira. Goste-se ou não da figura dele, goste-se ou não do que ele defende, ele literalmente foi desrespeitado. E me chama muita atenção aquela figura do Aloysio Mercadante à frente desse programa de governo, que é uma cartilha do atraso, é uma cartilha de um velho Brasil que a gente comemora ter deixado para trás e o PT tenta trazer de volta na eleição desse ano. Aloysio Mercadante, eu me lembro do Aloysio Mercadante, eu me lembro das eleições do dossiê, eu me lembro de muita coisa em relação, mas quando eu vejo aquela cara dele, ele está praticamente, ele não está atônito, ele está disfarçando, ele está debochando do Eduardo Suplicy. E o Lula está rindo, o Lula está rindo ali do lado. O Alckmin, que até hoje não sei o que está fazendo ali naquela cadeira, mas ele bate palma. Agora o Lula, ele está rindo do Eduardo Suplicy, que é uma figura histórica do partido. Então, para mim, Silvio, o que mostra aí que a campanha do PT começa assim, com desentendimento dentro de casa, e para a imagem do Lula, especificamente, naquele momento que Suplicy chega diante da mesa, Lula não dá a mínima, fica lendo um papelzinho, como se nada estivesse acontecendo, ele estava ali fora, fora de si, uma missa de corpo presente. O que acontece mesmo é que o PT deixou de ser o velho PT, para ser esse PT cleptocrata, que agora até atrai tucanos, velhos tucanos ao seu ninho. E eu vejo os tucanos hoje totalmente depenados, porque o PT e os tucanos são a mesma moeda, com duas caras diferentes. Cara e coroa, Lula e Alckmin, e agora esse espetáculo dantesco, que o Brasil pôde assistir, mas não ficou por aí. Teve um outro youtuber que entrou no meio da reunião e questionou, Alckmin, você está voltando à cena do crime? Então, essa apresentação, essa reunião que o PT fez para apresentar esse programa de governo, que deve ser institucionalizada, de novo a cleptocracia no Brasil, foi um espetáculo e um tiro no pé, parafraseando o Noblá, Ricardo Noblá, um tiro no peito, só que deles mesmo. Para passar a bola para o Fabio, eu vou fazer dois comentários aqui em cima da sua fala. Exatamente. Bom, o primeiro é por que o Lula estava ali rindo, você disse com aquela cara de quem estava nem aí para aquilo. Porque o Lula nunca ligou para o PT, de verdade. O Lula liga para a figura dele, o narcisismo dele, o umbigo dele. Ele nunca se preocupou com o PT, com o programa de governo do PT. Ele rifou o próprio PT e os próprios petistas quando o Mensalão foi descoberto, quando, naquele 6 de junho de 2005, Roberto Jefferson deu aquela entrevista para o jornal Folha de São Paulo e disse, governo pagava Mensalão, diz Jefferson, aquela manchete da Folha, lembra? Governo Lula pagava Mensalão. Ali ele viu cair José Dirceu, que era o grande artífice da campanha dele, do projeto de poder que o PT arquitetou. Lá tinha o Celso Daniel como coordenador de governo, o Celso Daniel foi assassinado, mas o Zé Dirceu era o grande dono do PT. Ele viu o Zé Dirceu cair, ele viu o Zé Dirceu perder o mandato, depois o Zé Dirceu teve o destino que teve. Ele viu outros petistas todos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha. Foi um desfile na cadeia. Foi um desfile na cadeia. Tanto é que o PT virou partido da tornozeleira. E se sabe o que ele fez enquanto todo aquele pessoal já estava às voltas com a justiça? Muitos, como o caso do Zé Dirceu, tinham perdido já o mandato. Sabe o que ele fez? Ele foi candidato à reeleição em 2006 contra Geraldo Alckmin, que agora está ali na cadeira ao lado dele, e ganhou a eleição. Depois, quando surgiu o Petrolão, quando o Paulo Roberto Costa começou a falar e começaram um a um a cair em efeito dominó, inclusive para outros partidos, se espalhando para outros partidos. Sabe o que o Lula fez? Nada. Ele só se preocupou quando o Sérgio Moro mandou prender ele. Aí ele se preocupou. Então é por isso que ele estava com essa cara de não estou nem aí. Como porque ele não está nem aí? Para ele, tanto faz ser o Aloysio Mercadante, o Zé Dirceu ou o Celso Daniel redigindo aquele programa de governo? Mas mais ou menos ele se preocupou quando mandou prender. Porque igualzinho que ele fez assim, com o papel, se enfiou a cara no papel ali, quando o Suplicy entrou, ele fez com o mandato da Polícia Federal, quando foi, né, para então ser preso. É, aí ele fez a festa na laje, ele deve ter olhado aquele papelzinho do mesmo jeito, o pessoal da PF devia estar na frente, ele rindo do mesmo jeito. É debochado, é narcisista, é fanfarrão, só que dessa vez o que está em jogo é o nosso futuro. Então não é qualquer coisa. É alguém assim que não tem respeito nem pelos amigos. Imagina daqui a alguns anos, Silvio, você está com uma mágoa lá em relação a mim, você vem e eu não consigo nem te olhar nos olhos. É esse tipo de político que nós estamos vendo. E desmontando, montando a América Latina e a corrupção que eles querem manter na América Latina, algo supostamente, vou colocar o supostamente, né, para não dar muito problema, supostamente, então, aliado ao narcotráfico, à narcoditadura, o que eles querem? A gente sabe o que eles querem. Então está nas nossas mãos, né, não deixar... Aí o Alckmin tem razão, né, não voltar à cena do crime. O problema é que a cena agora, nós temos outros partícipes. É, pois é, Geraldo Alckmin, vamos lá, gente. Bernard, você que conhece muito bem o Estado de São Paulo, o interior de São Paulo, o interior conservador, o interior de São Paulo sempre ergueu uma muralha para o PT. Em 2014, naquela eleição, cabeça a cabeça, Aécio Neves e Dilma Rousseff, o Aécio ganhou com uma dianteira de 7 milhões de votos aqui em São Paulo. Em 2002, no auge da onda Lula, José Genuíno até chegou ao segundo turno, porque o Geraldo Alckmin disputava a sua primeira eleição como cabeça de chapa. Ele havia herdado o Palácio dos Bandeirantes do Mário Covas, que morreu no ano anterior, vítima de câncer. Pois bem, nem essa onda Lula levou o PT ao Palácio dos Bandeirantes, e lá está o PSDB há 28 anos, se não me falha aqui... 32, então falhou a memória, desde o Mário Covas. Pois bem, Bernard, o Alckmin, só há uma explicação para o Geraldo Alckmin estar sentado naquela cadeira. Ele acredita que o destino, por um caminho ou por outro, poderá levá-lo à presidência da República, como levou ao Palácio dos Bandeirantes. Essa é a única justificativa que eu aceitaria. Qualquer outra, conhecendo as gestões dele, o discurso do Geraldo Alckmin, que era considerado a direita do PSDB. Moderado ainda, né? Não há outra explicação. O que eu identifico aí, Silvio, é que quem caiu numa grande desgraça foi o próprio PSDB, depois dessa atitude do Alckmin, e depois da aventura política de João Dória. João Dória deixou um legado político fantástico para o Brasil com o desaparecimento do PSDB. O PSDB vai desaparecer depois dessa gestão desastrosa do João Dória. Agora, com relação a Alckmin fazer parte da chapa do Lula, tem deixado os paulistas, os caipiras, aqueles mais raiz, paulistas raiz, atônitos. Ninguém está entendendo nada que atitude fora essa que Alckmin tenha tomado para ir para o lado de Lula, estar ao lado de Lula. Eu acho que essa sua definição, Silvio, de só pode ser ele esperar que o destino, o que o destino reservou para ele, com a morte de Mário Covas em 2001, poderia reservar para ele subir, acender ao Palácio do Planalto, com um eventual afastamento ou um passamento, vamos ser leves, de Lula. Mas, primeiro, é preciso vencer a eleição. E o grande desafio desta eleição não é a fraude. Muita gente tem medo da fraude. Vamos olhar para o Chile o que aconteceu, o que aconteceu na Colômbia, e o que aconteceu na França. O grande desafio, o grande aliado da esquerda, chama-se abstenções. E aí é o que se tenta colocar sobre a mesa. Colocar a política num descrédito total, a ponto do eleitor não querer mais saber de política. Eu não vou sair de casa para votar nesses caras. Aí tem o voto nulo, que na verdade é o voto Lulo. Prestem atenção nisso. E o teatro das tesouras, ele prossegue naquela bancada. Você tem o Geraldo Alckmin, o Lula, você tem o Aloysio Mercadante, que a gente citou que está ali no papel de coordenador de governo. Provavelmente o Aloysio Mercadante está imaginando que vai sobrar para ele. Caso o PT volte à cena do crime, caso o PT ganhe a eleição, vai sobrar para ele uma casa civil ou alguma pasta de prestígio. O Aloysio Mercadante, em 2006, quando o Alckmin disputou a eleição presidencial contra o Lula, o Aloysio Mercadante disputou o Palácio dos Bandeirantes. Foi candidato ao governo do São Paulo. Foi nessa época em que surgiu o tal do dossiê dos aloprados. Para quem não tem memória, você que vai votar pela primeira vez, tem 16, 17 anos, quando a gente fala mensalão, parece alguma coisa muito longe, a gente entende, pela idade. Procura também dossiê dos aloprados, você vai entender um pouco do que aconteceu, aqueles assessores do Aloysio Mercadante. Procura. Vale a pena. A pasta rosa também. Vale a pena. E aí o Geraldo Alckmin chegou ao segundo turno contra o Lula, porque na véspera do primeiro turno, na véspera da eleição, dois fatores aconteceram no Brasil. O primeiro, esse dossiê dos aloprados, e o Jornal Nacional da TV Globo mostrou aquela cena, aquela pilha de dinheiro, foram longos minutos. Para muitos analistas políticos, isso foi fundamental para levá-lo ao segundo turno. Foi um desgaste gigantesco contra o PT. O segundo foi a queda do voo da Gol 1907, comoveu o Brasil, um grande drama na véspera da eleição. E para finalizar, o Geraldo Alckmin teve a proeza de chegar e no segundo turno ter menos votos do que teve no primeiro turno.